Quer beber ao mesmo tempo, se eu quiser fumar eu juro Não me interessa amar a mais ninguém O que o meu passado foi nunca, hoje tem que se amar Viveu na nuvem, bebendo a mesma bebida, comendo a mesma comida Respirando o mesmo ar, e hoje o ciúme é o do despeito A tarde com o direito de querer me unirar Que posso ir, que ele é tu, não é nada Que me explica o que é nada, hoje tem que se amar Que eu não tentei, que eu não tentei O que importa, que isso importa, que isso importa Já se morrer, se valer Amém Se eu quiser beber o beijo, se eu quiser tomar o assunto, não me derramar o que vem. Se o meu passado é mama, ou ninguém me engana, e o meu avanço tem. Se o meu passado é minha vida, o meu avanço tem, esse grande mar, e hoje, por ciúme e amor, e sem dúvidas, na parte, com os direitos, e se ver, se eu quiser tomar. Se o meu passado é minha vida, o meu avanço tem, esse grande mar, e hoje, por ciúme e amor, e hoje, por ciúme e amor, e hoje, por ciúme e amor, e hoje, por ciúme e amor. Se o meu passado é minha vida, e hoje, por ciúme e amor, e hoje... Obrigado.